Vamos falar de economia. Apesar de ser agradável a notícia da diminuição no preço do litro do óleo diesel, empresários e consumidores do leste de Minas estão preocupados. Isso porque a medida pode não atender as demandas de setores, como de transporte. O reflexo da diminuição nos preços é recebido com desconfiança por empresários ligados ao setor de transportes. O impacto deve ser sentido nas próximas semanas. A Petrobras anunciou na última quinta-feira uma redução de 3,6% no preço do óleo diesel. Nas refinarias, o produto que era comercializado a R$ 5,61 caiu para R$ 5,41. Portanto, uma redução de R$ 0,20. R$ 0,20 para um consumidor de 10 litros de combustível é algo pequeno. Mas para quem tem uma frota de ônibus, para quem tem uma frota de veículos, por exemplo, taxistas, para quem trabalha como mototaxista no dia a dia, o consumo é alto à medida que vai fechando o mês. Então, o orçamento do mês é na casa de, às vezes, milhares de litros de combustível e, em alguns casos, até milhões de litros de combustível. Mesmo com a pequena redução, o acumulado no litro do combustível, que em janeiro de 2021, o motorista pagava R$ 3,65, atualmente desembolsa valores acima de R$ 7,00, o que tem desagradado a classe. Você vai abastecer um caminhão desse, você vai R$ 5,00, R$ 6,00, R$ 7,00 de combustível. Agora, você pega um frete aí, o frete não dá nada, você pega um frete de R$ 15,00, você bota R$ 7,00 de óleo, o que sobra? Sobra nada. Esse empresário de uma companhia de ônibus vê o segmento de transporte de passageiros comprometido pelo alto custo do diesel. A redução atual é bem-vinda, mas não vai atender às demandas da categoria, segundo ele. Esse desconto de R$ 0,20 é insignificante diante da alta que nós tivemos, durante o período da pandemia até o momento. Só um exemplo citando para você, a empresa comprava 5 mil litros a R$ 14.800, R$ 15 mil. Hoje vai chegar a R$ 34.400, ou seja, quase 120% de aumento. E isso não foi repassado e nem tem como repassar para o consumidor final, que é o cliente de transporte. Fica insustentável, tanto para o cliente pagar e a empresa também operar no vermelho. Às vezes é melhor você ficar com o carro parado que ele vai te dar um retorno, porque devido ao caos que se encontra, a diferença dos custos para o que o cliente pode pagar. Então nós vivemos uma crise muito grave no setor de transporte. Nas últimas semanas de julho, a Petrobras reduziu duas vezes o preço da gasolina nas refinarias, que já vinha sendo fortemente impactado pelos cortes de impostos aprovados pelo Congresso. Agora, a expectativa é com relação ao óleo diesel. A Petrobras é ela que regula hoje no Brasil a questão do valor do litro do diesel, do petróleo em geral. O mercado externo está muito atípico, principalmente por causa da guerra da Ucrânia, que sendo a Rússia uma das maiores fornecedoras de petróleo do mundo. Então, enquanto durar a guerra da Ucrânia com a Rússia, é muito complexo dizer que vai ter esse impacto para os próximos meses ou ano. Mas a política da Petrobras é uma política que é vinculada ao mercado externo. Então, aumentou o petróleo, automaticamente aumenta também o petróleo para a Petrobras e automaticamente para a distribuição no nosso país, que é o mercado interno. Então, vamos lá.